Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui no canal pra trazer pra vocês aí um vídeo que o pessoal tem pedido muito pra gente, que é como que a gente faz o nosso cevador cevadorzinho caseiro aí ó, garrafinha de água de 500ml existem alguns vídeos aí no YouTube já do pessoal ensinando a fazer, a gente vai mostrar como a gente faz ó, essa é uma garrafinha de água de 500ml, a gente usa também de refrigerante, de 600ml já viu o pessoal usar de garrafa de 1 litro de refrigerante, aí varia do seu gosto beleza? Esse aqui já tá pronto ó, vou mostrar pra vocês um passo a passo aqui, garrafinha o que a gente vai precisar? Estilete pra furar a tampa da garrafinha aqui ó já furei a tampa, já deixei no jeito a tampinha furada, furei com estilete pra adiantar pra vocês o vídeo, ó, um tubinho de boia você pega uma boia velha que você tiver, uma boia quebrada você vai arrancar o tubinho dela, tem aquela travinha aqui primeira coisa que você vai fazer ó, aqui tem uma boia nova, vou mostrar pra vocês digamos que seria uma boia velha, você vai arrancar essa travinha tirar fora o isopor, tirar fora o copo aqui tirando por baixo, tem uma travinha, você arranca o copo e fica só o tubinho, que é o que a gente vai precisar pra fazer o cevador beleza? Aí aqui a gente vai passar a tampa da garrafa no tubinho, vamos encaixar aqui ó vamos encaixar certinho aqui no chumbo, tá vendo? o chumbo tem um degrauzinho ali, eu já deixei o furo eu gosto de deixar meio apertadinho o furo pra encaixar bem, pra não ficar soltando aí ó, encaixou, ele fica assim aí dá pra dar uns pinguinhos de cola aqui também, eu gosto de dar uns pinguinhos de cola pra ficar mais reforçado a gente dá uns pinguinhos aqui ó e a gente deixa secar, enquanto a gente vai furar a garrafinha ó, fica assim vou mostrar pra vocês como a gente fura a garrafa ó, eu uso uma chavinha velha que eu tenho aqui ó, uma chave pontinha Philips uma chave velha, já vi o pessoal fazendo também com equipamento de solda e a gente corta aqui ó eu gosto de cortar bem em cima a garrafa, vamos cortar ó vai tirar aqui o fundo dela ó, tá vendo? ela vai ficar assim e aí, a gente vai pro fogão pra fazer os furos beleza? vamos lá, vou mostrar pra vocês como que a gente faz ó aí pessoal, a gente esquenta bem a chave lembrando sempre de tomar muito cuidado com o fogo se você não tem prática, pede pra alguém que tenha prática principalmente as criançadas aí, pede pra um adulto sempre tá fazendo, acompanhando beleza? a gente vai fazer os furos aqui ó, na garrafinha a gente vai furando e vou mostrar pra vocês como é que fica bom pessoal ó, depois de furado a garrafinha vai ficar assim ó vou de perto aqui, vou mostrar pro pessoal ó, os furinhos é... a gente tem que levar em consideração a vazão de água na hora de recolher porque a hora que a gente jogar, arremessar a ração vai sair, isso aqui vai encher de água então a gente precisa dos furos pra água sair na hora de você recolher, você não fazer tanto esforço porém, se você fazer muito furo a garrafa perde muita resistência a parede fica muito mole ela acaba quebrando fácil, dura menos então você tem que levar em consideração esses dois fatores aí e não fazer muito furo pra ela não perder muita resistência mas também não fazer pouco furo pra você não sofrer tanto no arremesso é... eu furo mais embaixo aqui ó eu tento manter uma frequência de furos maiores embaixo em cima eu diminuo um pouco os furos pra em cima a parede ficar firme da garrafinha beleza? é isso aqui ó, que vai ficar aí a gente vai passar aqui o tubinho ó, vamos rosquear a tampinha normal ó, rosqueamos a tampinha fechamos a garrafa normal ó, esse é o nosso cevadorzinho aí ó facinho de fazer caseiro aí ó, feito em casa simples mas muito, muito eficaz bom demais esse aqui ó, já tinha outro pronto ó dois cevadorzinhos pra próxima pesca aí ó já tá no jeito facinho de fazer pra quem tiver qualquer dúvida aí ó deixa nos comentários deixa no Instagram que a gente responde se você for fazer o seu aí posta, tira uma foto posta lá no Instagram marca a gente lá também que a gente reposta beleza? e a gente não é expert no assunto então se você também tiver alguma dica pra dar pra gente alguma sugestão pra melhorias também deixa aí nos comentários que a gente aceita, beleza? toda melhoria aí é bem-vinda e aproveitar que a gente tá falando desse assunto o pessoal tem perguntado pra gente as boias que a gente tá usando direitinho e na antena ou no palminho beleza? no direitinho a gente tá usando ó boia-barão essa é a grande 55 gramas essa daqui no direitinho tá sendo a nossa preferida tá sendo fatal corre, bupacu a gente só tá usando ela arremessa demais essa boia aqui ela é muito, muito boa ó essa é a grande 55 gramas e pra antena e palminho a gente tá usando a gigante 65 ó gigante 65 gramas beleza? o pessoal tem perguntado bastante pra gente as boias que a gente tá usando aí são essas duas aí que a gente tá usando com mais frequência beleza? vou deixar passando pra vocês aí o vídeo de uma ceva de algumas cevas né ceva concentrada que a gente fez lá no córrego pra vocês ver como é que fica usando o cevadorzinho a ceva na água beleza? claro que a gente tem que levar em consideração o vento sempre que você for fazer uma ceva se estiver ventando muito você ceva pra cima pra ração acompanhar o seu arremesso pra você conseguir acompanhar o seu arremesso junto com a ração então você ceva contra o vento pra ele trazer a ceva pra você porque se estiver ventando muito você cevar na sua frente a ceva vai embora e durar menos você consegue aproveitar menos beleza galera? mas é isso aí cevador aí caseiro, básico a ideia é ajudar quem tava perguntando muitas mensagens pra gente no Instagram espero que vocês tenham gostado aí tamo junto um forte abraço qualquer dúvida sugestão deixa aí e acompanha uma ceva aí concentrada lá no córrego tamo junto galera é isso aí um forte abraço a todos e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri